I Love Madeira Boa noite Madeira! Opa! Estava-me assim de fraquinho! Estava-me assim de fraquinho! Boa noite Madeira! Agora sim! Não sei se estou na Madeira, se estou em Sandeira Ah, estou em Sandeira Então... Há cerca de um ano Parti um miúdo Um miúdo assim Sozinho, parti para a Romélia Com um sonho Como qualquer outro madeirense Como qualquer outro sonhador E esse miúdo fui eu E conheci esta joia Sebastian Crane Esta joia com um metro e noventa Então, a partir daí Decidimos que Eu Ia orgulhar a minha Madeira E ele ia orgulhar a Romélia E hoje, e hoje Nós não estamos cá Para sermos vistos por vocês Nós estamos cá Depois de ter chovido Depois de tantos concertos Ao volta da Madeira Pois tanta coisa Estão cá vocês madeirenses A apoiarem outro madeirense Obrigado a vocês madeirenses Aplausos 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 Faz bomba. Quer dizer, não se parece, mas manda-lhe a história daquele lado. Será que tem essa? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL